E esses são os airdrops que ainda vale a pena você investir seu tempo e dinheiro para ser remunerado quando eles vierem a mercado. Porque nós estamos em um momento na indústria cripto em que mais dinheiro está entrando nele, mais pessoas estão conhecendo esse mercado e mais projetos estão vindo a mercado e remunerando aquelas pessoas que participam dele. E isso é o que caracteriza um airdrop, é uma forma de você receber criptomoedas de um projeto ou de uma blockchain para você conseguir utilizar ela. E quero mostrar aqui para vocês alguns projetos que eu particularmente estou olhando para airdrop, que eu estou ali investindo e eu quero justamente falar aqui com vocês a respeito disso. Porque tem alguns tutoriais aqui no canal em que eu falo sobre airdrops, tem alguns que já estão confirmados a sua data, tem outros que estão por vir, mas é super importante que você, enfim, se mantenha ali investindo neles, usando o blockchain. E eu quero só dar um recap, recapitular tudo aqui para vocês daquilo que de fato faz sentido investir e daquilo que, enfim, não vale. Beleza? E claro, se é a primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like. Se já viu outras vezes o canal, mas não se inscreveu, está perdendo tempo. Então, garante aí já a sua inscrição, porque todos os dias tem vídeos novos aqui para te ajudar nesse mercado. Aqui eu quero falar com vocês sobre alguns airdrops que nós temos. Tem o EterFi que já está confirmado. É a parte 2 do airdrop do token EterFi. Já tivemos uma fase 1 em que foram liberados 6% do supply do EterFi e agora serão liberados mais 5% para aqueles que depositarem Ethereum dentro da plataforma da EterFi ou mesmo utilizar a Pendle como uma solução. Aqui eu tenho, por exemplo, a estrutura que eu tenho dentro da EterFi. Quanto mais tempo você ficar, mais você aumenta aqui o seu rank, mais você aqui consegue multiplicar o seu valor de boost do que você tem investido aqui. E você vai juntando aqui pontos EterFi, para que você possa, quando vier esse airdrop, conseguir trocar ali por tokens EterFi. E de quebra, você participa do Endlayer. Endlayer acaba sendo a questão de você conseguir ter esse airdrop da plataforma de restaking. Porque quando nós olhamos aqui para o próprio DeFi Llama, dá para ver que o segundo maior projeto que nós temos aqui é cripto, é restaking, é a Endlayer. Tem mais de 15 bilhões de dólares aqui dentro. E quando nós olhamos para a EterFi, acaba sendo aqui o nono maior projeto cripto, tem aqui quase 4 bilhões de dólares no último mês. Cresceu aqui em 20% os recursos dentro dele. Para o Endlayer, a gente está falando de 29%. Ou seja, o mercado cripto crescendo, indo bem, mais Ethers dentro dessa plataforma significa que mais recursos virão aqui para a EterFi. E você consegue ser elegível para esse airdrop, seguindo os passos que tem um tutorial que eu deixei aqui no canal, para você fazer isso. Depositar os seus Ethers aqui dentro da plataforma da EterFi, para conseguir receber isso. E ir acumulando aqui pontos EterFi e ir acumulando pontos Endlayer também. Você deposita o seu Ether, ele é trocado aqui por ETH, que é o Ethereum dentro da EterFi. E você está elegível para tudo isso. Vai acumulando pontos aqui para dois airdrops, tanto da EterFi que está aqui, como também o da Endlayer. Endlayer ainda não tem uma data definida para que ele aconteça, mas vai acontecer também. É uma baita plataforma de restaking. Então, EterFi, falamos aqui, uma forma de você depositar Ethers e ganhar dinheiro com isso. Pode fazer diretamente pela plataforma EterFi ou pela Pandle também. Tem um tutorial aqui no canal, vou deixar o link na descrição para que você possa acessar. Temos aqui um outro airdrop interessante, que é o da Eterna. Esse está datado ali para setembro de 2024, ou quando eles chegarem ali a um TVL maior dentro da sua estrutura. E aqui a gente já tem também uma fase 2, porque é um token que ele já teve ali o seu airdrop na fase 1. E agora nós temos aqui uma fase 2, que ele leva em conta alguns projetos. E eu mostrei para vocês como participar desse airdrop utilizando a Mantle aqui, que é uma forma de você ir acumulando pontos para participar e ser elegível desse airdrop. E também vai ganhando pontos em delayer também. Então, acaba sendo interessante. Nós utilizamos aqui a Init, que é uma plataforma de landing e borrow, de você emprestar e tomar emprestado. Então, também dá para utilizar aqui essa plataforma para ser elegível para o airdrop. Só voltando, eu falei rapidamente sobre o EterFi. Eu acredito que para cada Ether que você depositar, você vai ter ali algo próximo de 1.000 dólares de airdrop para o EterFi. Por isso que eu particularmente estou investindo lá. E quanto mais tempo você manter o seu Ether dentro da EterFi, mais você tem ali um boost para receber mais pontos. Então, 0.1 Ether é o mínimo para você ser elegível. É um pouco mais caro. 0.1 Ether, a gente está falando aí pouco mais de 300 dólares para começar a participar. Mas conseguir colocar um Ethereum ali já começa a ficar bem mais interessante. Eterna, você deposita a stablecoin deles, o SDE. E você vai estar elegível para tudo isso, para essa Season 2 aqui. E você tem mais tempo, até setembro ali ou quando eles tiverem marcos ali dentro do seu TVL. Então, enfim, pode acabar antes desse prazo aí. Tem a Kelp também, que se você olhar aqui dentro do próprio DefiLama, também é um projeto que ele está acrescendo os seus recursos dentro dele. É o 33º maior projeto cripto. Tem aqui 825 milhões de dólares travados dentro dele. Também são Ethers que estão travados ali dentro. E ela acaba sendo uma plataforma que você participa do airdrop da EndLayer. Então, é uma plataforma de liquidity restaking, em que você deposita o seu Ethereum, tem ali o RSTH e você consegue se tornar elegível. Para isso, tem aqui também um tutorial dentro do canal, em que eu mostro para vocês como fazer tudo isso na prática também. Funciona como basicamente um EtherFi, a bem dizer, mas mais voltado a restaking de Ether. E também é um projeto que tende a remunerar super bem. Já estou acumulando aí há um bom tempo. E é isso, o airdrop você não tem a recompensa no dia seguinte. É algo que você tem que fazer e por isso que tem vários projetos aqui que eu estou fazendo. Essa parte superior aqui, EtherFi, ETH, Kelp e EndLayer, é baseado em Ether. Tirando ETH, que tem a sua stablecoin, EtherFi, Kelp e EndLayer, tudo isso é Ethereum. E, poxa, você depositar a segunda maior cripto que nós temos no mercado, então para mim é interessante. Aqui nós temos três blockchains, a bem dizer que nós temos. Tem aqui a própria ZK-Sync, que é uma blockchain que está a mercado há um tempo. Se nós olharmos aqui, a ZK-Sync já levantou mais de 458 milhões de dólares. Então, é um dos projetos criptos que mais levantou dinheiro de fundos aqui super relevantes. E com essa grana que eles levantaram, eles fizeram ali a sua blockchain. E a ideia é que quem usa ali essa blockchain, quando eles lançarem o token deles, receba ali airdrop disso. Afinal de contas, a gente está falando aqui de mais de 450 milhões de dólares que eles levantaram. Então, não tem uma data ainda para acontecer esse airdrop. Geralmente, eles anunciam ali uma semana antes. Os snapshots, eles são antes. Então, eles vão de tempos em tempos coletando ali as informações de quem está com dinheiro na sua plataforma, quem está movimentando e afins. Então, é super importante você ir movimentando. É uma rede que ela é super baratinha e tem tutorial aqui no canal também. Todos os tutoriais eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Tem Layer Zero também. Layer Zero acaba sendo muito utilizado, sobretudo quando você usa uma bridge, para você trocar uma cripto de uma blockchain para outra. E a Layer Zero funciona muito forte para isso. Ela tem ali a própria Stargate, que é uma das principais representantes para isso. Tem também a Radiant Capital, que é uma plataforma de empréstimos da rede Arbitrum. E se você olha para a Layer Zero também, eles fizeram aqui boas rodadas de investimentos. Está com uma valuation de 3 bi de dólar aqui. E aí, você teve um... Aqui, em abril de 2023, um bom Series B, que Sarko entrou, OKX Ventures, Sequoia Capital. Então, muitos players interessantes aí colocaram, enfim, recursos no projeto. E você, usando ali a Stargate, afins, vai acumulando pontos para que, quando vier o airdrop, você seja elegível. E, por fim, mas não menos importante, nós temos a Línea, que também é uma outra blockchain. Uma espécie de segunda camada aí que nós temos no mercado. E a Línea, o que para mim é mais interessante, é que ela é uma empresa do grupo ConsenSys. E aí, quando você olha aqui o site deles para entender, eles são donos da MetaMask. MetaMask é a maior wallet Web3, tem mais de 100 milhões de usuários. E quando você configura uma MetaMask, já vem ali pré-configurado a blockchain da Línea. Então, a blockchain pode, de fato, ganhar bastante espaço, bastante tração. E nós temos, enfim, muitas funcionalidades, muitas empresas fazem parte do grupo. E a Línea acaba sendo aqui uma EVM que usa ali a segurança do Ether para funcionar. Ela é 20 vezes mais barata do que o Ether e tem mais de 46 milhões de wallets aí configuradas. Então, também tende a ser um airdrop bem interessante. Então, tem alguns que já tem datas definidas, como Interfai e Etena. Tem aqui, Kelp, End Layer, SQSync, Layer 0 e Línea, que podem surgir aí a qualquer momento. Então, tudo importante estar de olho. E quero saber de você, qual airdrop ou quais airdrops você mais está olhando aí para o mercado? Mas está, enfim, fazendo sentido interagir com as plataformas, com a Blockchains para conseguir receber ali tokens quando esses projetos vierem à tona. Deixe saber aqui embaixo nos comentários. E, claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e aproveita todos os links aqui na descrição para que você possa aí ver esses tutoriais e aproveitar porque ainda dá tempo de investir aí nesses airdrops. Beleza? É isso e tamo junto!